Nada, nada, nada mesmo. É o que eu penso. Assiste que você vai saber, tem na... Gente, fala aí onde que sai o filme. Na Age... Tananã. Sim, os quens já são uma crítica para os homens. Isso mesmo, Tabizinho. Aham. Sim, Nando. Isso, obrigada, Tabizinho. E ela não, obrigada. Lá mesmo, saiu lá, galera. Eu assisti lá porque meu primo tem... E eu usar dele, né? Ah, não, Magneto, tem essa observação. Não. É, sim, que bom que somou para você, Tabizinho. Que bom que virou uma chavinha aí dentro, de certa forma. É. É. Vai de cada um, né? Eu gostei também. Também eu achei... É. Vai de cada um, né? Eu gostei também, eu gostei também, eu achei bacana. Eu só não entendi o final, ela queria realmente... Parir, mas tudo bem, né? Enfim. Eu travei, gente. Travou a minha live? Hum, tô com um pouquinho de refluxo. Ah, tá certo, tá certo, Tabizinho. Boa. Dois segundinhos. Sobre mais ainda, coisa boa, coisa boa. Tá. Fiquei muito aberto. Aquela coisa lá, ele... Tá normal? Tá bom. Gente, vocês querem que eu continue contando sobre a minha experiência espiritual, sim ou não? Porque se vocês não quiserem, eu não vou contar, não. Vou ficar quieta. Ai, nossa. Eu também tava com saudade de sorrir aqui com vocês. Sim? Tá, vamos lá, então. E aí... Desde que eu comecei a me abrir, realmente, pra esse mundo, eu comecei a sentir leves chamadas pra tomar Ayahuasca. Obrigada, Vitor. Porque a Ayahuasca é o seguinte, mano. Ela começa com... Leves chamadas. Começa a aparecer vídeo pra você ver. São chamadas que não dá pra explicar. Você começa a sentir aqui, ó. Dentro do coração. Você começa a pensar. Hum, seria uma boa ideia? Hum, deixa eu conhecer um pouco mais sobre isso aqui. É um... É um chamado sutil. Não é aquela coisa, tipo assim, meu Deus, eu já tô pronta. Chegou até mim, então é porque eu tô pronta. Não. É assim, tipo... São toques sutis que você recebe da espiritualidade que talvez você pode começar a se preparar pra conhecer a Ayahuasca. E não é do além, não. É da floresta mesmo, João. É do mundo espiritual. Quando você toma chá, você navega. Aí, algumas dimensões, né? Você recebe o ensinamento da Mãe Terra que você tem que receber. Então... Itananã. Itananã. Tá. Aí, beleza, né? É... Quando eu comecei a sentir esses chamados, eu ignorei alguns ao longo do tempo. Tanto é que foram quatro anos. E eu tentava... me preparar psicologicamente, mas a real é que não tem um preparo. Você tem sim que conhecer sobre o chá. Você tem que conhecer qual é a finalidade dele na sua vida. Você tem que saber reconhecer isso. Mas não tem preparo psicológico. Não tem. Porque simplesmente a medicina vai... vai te dar o que você precisa naquele momento da sua vida. E ciente de que é uma medicina que mexe com o seu interior, é uma medicina que vai mexer com o seu psicológico na questão de mudar a sua visão de várias coisas sobre o mundo. É uma medicina que vai te curar. Acima de tudo, ela vai te curar. E tomando no lugar responsável, a família que conduz a cerimônia, né? Vamos dizer assim, as pessoas que conduzem a cerimônia te ensinam muito também. sobre ser mais humilde, sobre ouvir, né? E ser ouvido de forma humilde. E... de aprender... sobre ouvir, né? E ser ouvido de forma humilde. E... de aprender humilde. E... de aprender humildemente, mas quando você for ensinar algo pra alguém, você ensinar com humildade também. Isso é uma das coisas que eu aprendi lá. E... aprendi não, tô aprendendo, né? Travou. Travou, gente. Desculpa. Botou aqui já. Não é tácto não, João. João, pelo amor de Deus. Escuta eu terminar de contar. Escuta eu terminar, menino. Você tá... Minha torre a pena. Sua... Não tem sogra, não. Sua sogra não sei onde ela quer tá aqui, não. Porque a minha mãe Vera não é sogra de ninguém. Foi... Foi rapidinho. Aqui mostrou que foi rapidinho. Qualquer coisa, vocês me sinalizem, tá? Tá, então vamos lá. Aí... Quem tá prestando atenção? Só pra eu saber. Quem tá prestando atenção e tá interessado. Porque se vocês não tiver, eu não vou contar. Obrigada, Cezinho. Não tá ligado não, Magneto. Porque você achou que a medicina era pra ficar doidão? Você não achou que era pra evolução espiritual? Tá prestando? Beleza, vamos lá. Tá, vamos lá. Fofinhos. E aí, gente... Ah, o que eu já contei foi que quando eu comecei a me abrir pro mundo espiritual, eu comecei a sentir alguns chamados pra tomar a medicina de ayahuasca, né? Quando você pesquisa a medicina na internet, lá tá escrito droga, primeiramente. As pessoas não têm uma ideia do que realmente é. E tem alguns relatos de algumas pessoas que ou tomaram com as pessoas erradas, ou não tomaram com o intuito certo, que acabaram saindo de lá meia atordoadas e tal. Enfim, gente, é igual o verdinho, né? Que as pessoas fumam. É uma medicina da floresta também, só que nem todo mundo tá preparado pra isso. Olha como as pessoas veem. É proibido no Brasil e em vários outros países. Porque as pessoas não enxergam que é uma planta sagrada. Que o cânhamo constrói casas sustentáveis. Sim, a ayahuasca é um chá de raiz. Isso mesmo. Isso mesmo, William. E aí, gente, quando eu comecei a sentir esse chamado, ele vinha sutilmente, igual eu falei. Obrigada. E aí eu comecei a sentir esse chamado sutilmente, tipo assim. Hum, conhecer um pouco mais sobre. Hum, tá vindo aqui no peito de conhecer um pouco mais sobre. Justamente, Tobzinho. Oi, Natanzinho. Feliz ano novo. Bem-vindo, amigo. A gente tá falando de ayahuasca. É complicado contar com a live meio cheia, gente. Porque aí, tá vendo? Eu não consigo contar direito. Mas, vamos lá. E aí, esse ano, esse ano em específico, né? Depois de quatro anos sentindo já leves chamadas pra tomar. Eu tava... É... Obrigada, Natanzinho, pra nós. Deus abençoe. Eu não senti chamado pra tomar. Tipo assim, diretamente. Mas, sabe aquela necessidade? Não é bem necessidade, mas aquela sutileza em acreditar que você precisa firmar a sua fé em algum lugar? Eu tava me sentindo assim, gente. Eu tava me sentindo assim, porque... Apesar de eu me sentir uma pessoa muito... É... Energeticamente, espiritualmente protegida pela minha espiritualidade. Uma pessoa amparada. Uma pessoa com muita fé. De contê aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tava sentindo falta de firmar minhas raízes em algum lugar.